E se tivesse um tempinho, tu deve-me procurar, pois terei todo gostinho de para ti eu cantar. Foi em Vila Verde, um lindo cantinho, a ser para cantar aqui o Aijinho. Sou homem do Minho, posso-me gravar, a lua alegria do mundo a cantar. Foi em Vila Verde, um lindo cantinho, a ser para cantar aqui o Aijinho. Sou homem do Minho, posso-me gravar, a lua alegria do mundo a cantar. Do norte do Portugal, que barco nunca é demais, como um povo bestial, como este não há mais. Ouvi concertinho, é normal, canto-me e muito mais. Animamos o pessoal, com festas e arraiais. Foi em Vila Verde, um lindo cantinho, a ser para cantar aqui o Aijinho. Sou homem do Minho, posso-me gravar, a lua alegria do mundo a cantar. Foi em Vila Verde, um lindo cantinho. Desceu para cantar aqui o Aijinho. Sou homem do Minho, posso-me gravar, a lua alegria do mundo a cantar. E é pra acabar! Bonito!